Olá, estamos aqui no Fórum E-commerce Brasil 2018, eu estou aqui com o Douglas Ribeiro, que é Head de Relacionamento da GHFLY. Cara, vocês estão patrocinando o evento também, então imagino que está super corrido aqui. Quero agradecer o seu tempo por estar aqui na TV Digitalks. Cara, me fala um pouquinho desse modelo que o mercado está mudando como um todo, né? Enfim, o mercado de agência, o formato de mercado de agência mudou de um tempo para cá. As consultorias, grandes consultorias chegaram falando de comunicação, de publicidade, que é uma coisa que elas não faziam antes e ajudou um pouco nessa revolução. Então, se você puder contar um pouquinho dessa revolução e hoje você está na GHFLY, acho que justamente por isso, né? Você estava me contando que foi o que te atraiu ir para lá. Uma empresa que está pensando no negócio das empresas e não só na publicidade, né? Conta um pouquinho como que é essa mudança aí de mindset, inclusive. Isso aí, Flávio. Antes de tudo, agradeço mais uma oportunidade de a gente conseguir bater esse papo. É um prazer para a GH fazer parte dos principais eventos no Brasil que fazem com que o ecossistema continue funcionando e olhando sempre para o desenvolvimento do ecossistema, né? Sempre entender esse ecossistema e as mudanças que fazem parte, principalmente hoje, olhando para o nosso core, que é oferecer um serviço de performance, seja para a marca ou seja de performance para a venda para os nossos clientes. Entender isso é o mais importante para a gente hoje. A gente sempre entendeu que uma grande dor para os clientes foram... Como o modelo de atendimento das agências funcionava, né? Você sabe isso na pele, né? Você era do outro lado do balcão, né? Depois de 10 anos como cliente, né? Passando por algumas indústrias, a indústria do papel, a indústria moveleira, a gente sempre percebia a dificuldade de ter um parceiro que de fato fazia parte do nosso negócio e não simplesmente recebia a informação do que a gente compartilhava para colocar em prática numa operação. Então, percebendo um pouco disso, olhando para esse movimento, a necessidade do mercado de conseguir responder a isso, a gente estruturou um modelo de atendimento que não se baseia simplesmente numa figura do atendimento, mas sim num modelo de atendimento mais consultivo. Que possa olhar para negócio, que possa entender a importância do negócio, o modelo de negócio, qual que é o modelo de logística que o e-commerce tem, qual que é o modelo de precificação que o e-commerce tem e com base nisso a gente conseguir replicar estrategicamente isso numa operação, numa campanha de performance, numa campanha de marca, numa campanha de social media, numa campanha de SRM, por exemplo. Então, a gente entende que isso é fundamental para que o e-commerce possa funcionar e para que o ecossistema cresça, né? Principalmente porque a gente vê várias indústrias e vários varejistas locais com lojas físicas migrando para essa visão digital. A gente sabe a importância que eles têm de ter um parceiro de negócio, né? Que consiga ajudá-los a ter escala no seu crescimento, e não simplesmente um fornecedor. Então, acho que o principal objetivo de conseguir entender esse movimento de mercado é de fato ser um parceiro, ser um braço, ser um consultor de negócio para que a gente possa trazer esse know-how, esse expertise que a gente adquiriu com vários segmentos para os nossos clientes no dia a dia, né? Cara, eu estou vendo as agências e empresas como a Jagafly acabando sendo também o consultor de tecnologia das empresas, né? Falei aqui também já em algumas entrevistas, o profissional de marketing, de publicidade é o cara que fugiu da aula de matemática, né? O cara que não gostava de números, não gostava de dados, na grande maioria, é claro que não todos. Mas aí foi para a área mais criativa, foi para a publicidade, e hoje é impossível ele viver sem dados, sem tecnologia, sem entender um pouco desse mundo. Então, como vocês estão ali no dia a dia com os clientes e acabam ensinando esse mundo de tecnologia? É, cara, a gente entende que cada vez mais marketing tem que ser analítico, né? Por mais que a gente continue ainda tendo a visão criativa, tem que ser analítico. E não à toa a gente tem hoje no time vários engenheiros, vários economistas, para que a gente consiga unir essa fusão do pensamento criativo com o pensamento analítico, né? Então, isso é cada vez mais importante. A gente percebe... A criatividade não é acabada. Não, não, ela tem que se fundir, né? Ela tem que ser baseada em resultado, baseada em números. Ela não acaba, mas ela tem que ter uma base para que ela seja fundamental. Não simplesmente aquela visão tradicional que a gente tinha lá atrás de Ah, tive um insight criativo e isso resolve tudo. Isso ganha prêmio. Exatamente. Resultado nem sempre, né? Isso ganha prêmio, mas resultado nem sempre. A gente precisa conseguir balizar isso em números que façam sentido, né? Então, a gente se preocupa bastante com isso, da forma como a gente consegue balizar toda essa estrutura. Isso fez com que a gente trouxesse várias soluções e alternativas para os nossos clientes. Isso está muito baseado nesse ponto de construir que a gente conversou. A gente tem uma universidade corporativa, por exemplo. A gente investe mais de 20 horas por mês em treinamento para a equipe. Fantástico. É fundamental, né? Para que a gente consiga dar vazão em inovação também. Acho que a proximidade com grandes parceiros como o Google, o Facebook também facilita com que a inovação esteja no dia a dia. Acho que um exemplo disso reflete num case que a gente conseguiu lançar recentemente com a Havan da implantação do LIA, que é um produto do Google super interessante, um produto que disponibiliza inventário de loja física para busca na internet. Espera aí, espera aí, volta. O Google pesquisa no estoque da loja física, é isso? Exatamente. O estoque está integrado. Todo estoque tem que ser num banco de dados só. Exatamente. E identifica o que está para o digital, o que está para o online e o que está para o... Exatamente. A gente tem uma integração de um feed, uma integração de XML do inventário da loja física. O Google faz uma leitura nesse inventário, então a gente precisa ter esse link com o inventário no Merchant Center do Google. E aí o Google faz, a partir do momento que você dá um Google para buscar uma caneca, por exemplo, o Google vai entender quais são as oportunidades desse produto disponíveis no e-commerce, mas também em lojas físicas. Então, a partir dessa busca, ele vai te mostrar com base na tua geolocalização quais são as melhores oportunidades. A loja mais perto para você ir lá buscar também. Então, você consegue consultar ali, ah, cara, pô, vi aqui um produto em loja física, ele aparece para você preço, disponibilidade de estoque. Então, se eu tenho pouco produto de estoque, ele vai te avisar, cara, tem o estoque limitado, então pode ser que você tenha nesse movimento, talvez até chegar à loja, alguma preocupação com isso, de disponibilidade de estoque, mas ele consegue te aprovar isso. E a partir desse anúncio, você consegue pegar aí um mapa e ir direto até a loja, por exemplo, e já conseguir consultar aquele produto em loja física. Então, acho que essa tendência multicanal, né, da home canalidade, está fazendo com que a gente consiga cada vez mais gerar oportunidade de, acima de tudo, trazer experiência para o consumidor. De que ele possa ter a escolha de, cara, eu vou comprar no e-commerce, vou receber a minha casa ou não. E eu preciso disso para hoje. Ah, eu tenho uma urgência desse produto? Cara, eu vou até a loja física, vou fazer a compra e vou resolver o meu problema. Cara, você falou a palavra experiência, cara, todas as entrevistas que a gente fez aqui, quase todas... Todo mundo falou de experiência. Experiência, porque do outro lado são pessoas, né, e a gente tem que não encarar como números, né, porque os dados vão trazer os números e a gente como humano tem que enxergar as pessoas como pessoas mesmo, que são diferentes e que têm necessidades diferentes e que estão lá buscando coisas diferentes ali. Que tem jornadas diferentes para consumir também. Se quiser falar um pouquinho mais dessa experiência, quanto você se preocupa com a experiência de quem está do outro lado, né? Eu acho que isso é importante, assim, a gente falar, eu olho sempre para a experiência com dois caminhos. Primeiro, olhando para aquele primeiro papo que a gente teve de, cara, qual a experiência que o meu cliente hoje tem com a minha operação. Então, hoje, eu gerenciando uma área de relacionamento e gestão de contas da agência, uma das minhas principais preocupações é entender com o time o quanto de experiência a gente está conseguindo entregar no nosso dia a dia para que a gente consiga entregar sucesso para o nosso cliente, né? Para que ele possa ter sucesso na operação dele e, por consequência, a gente também está tendo sucesso na nossa operação. Então, a gente tem várias estratégias e várias iniciativas de experiência com o nosso cliente hoje na operação e a gente se orgulha bastante de puxar isso no dia a dia para o segmento. Mas tem um fit muito importante que a gente investe em treinamento na equipe é de conseguir entender os pontos de contato e todo o caminho da jornada que o consumidor do nosso cliente passa. Então, cara, se eu tenho um consumidor de e-commerce que ele vai comprar uma caneca, por exemplo, igual a gente conversou, quais são os pontos de tomada de decisão para que ele compre essa caneca, né? Ele vai fazer uma busca no Google, vai entender alguns produtos que para ele faz sentido ou não, já vai fazer uma escolha um pouco mais visual, que tem a ver um pouco mais com a identidade do que ele está pesquisando, depois ele vai comparar preço, ele vai entender qual que tem a melhor oportunidade de frete, qual que vai entregar para ele com mais velocidade. Em todos esses pontos de contato, ele está passando no Google, ou ele está passando no Facebook, ou ele está passando no Instagram, ou ele está entrando num portal e a gente está conseguindo pegar ele no outro momento de jornada. Então, a gente precisa conseguir entender qual que é o caminho dessa jornada, e conseguir trazer uma comunicação que faça sentido para ele no dia a dia, de uma forma que seja eficiente no meio de comunicação, mas que não seja intrusiva o suficiente para que ele se incomode, né? Então, a gente se preocupa bastante em conseguir olhar para essa jornada com o objetivo de... de ser invasivo, ou então você oferecer, ou o oposto, né? Você conseguir oferecer essa boa experiência. Eu acho que essa é a base da experiência, né? É você conseguir passar a comunicação de uma forma agradável e que faça sentido para tomar as decisões do consumidor. Então, a gente tem hoje uma equipe de BI e Web Analytics focada em conseguir fazer o acompanhamento desse tipo de jornada. Os nossos especialistas hoje também são especialistas que olham não só para a otimização de uma conta de AdWords, por exemplo, ou para a otimização de uma conta de Facebook, mas que vão entender um pouco desse caminho de jornada também, para que a gente consiga achar várias oportunidades de negócio, e não só oportunidade de mídia, né? Fantástico, fantástico. Cara, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, pelo seu tempo. E, cara, venha sempre, venha várias vezes que o papo continua. Se a gente tivesse tempo, a gente é aqui por algumas horas, né? Legal, Flávio. E eu que agradeço mais uma vez. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade aí de se encontrar no Digitalks daqui a alguns dias. Tá aqui alguns dias aí já, tá chegando. Cara, eu quero trazer um conceito sobre performance de marca na palestra de Digitalks. Eu acho que pouca gente fala disso hoje. A gente fala muito de performance de venda, performance de venda. E eu acho que performance de marca é super importante, principalmente para o nosso momento de e-commerce, para o momento do nosso varejista digital, o quanto a gente consegue consolidar a marca e entregar oportunidade para a marca, para que ela gere também performance de venda. Então, eu acho que aproveito esse papo também para deixar aí um convite para todo mundo para conseguir consumir essa palestra. Eu acho que é uma oportunidade de ver, de trazer alguns cases também, alguns conteúdos que vão elucidar estratégias que podem levar o e-commerce a ter sucesso também com performance de marca. Cara, e é fantástico esse tema, né? Porque a gente fala branding, 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 mas como medir? Como ter performance, né? Exatamente. No branding, né? E o digital está aí para isso, né? Para que a gente consiga mensurar de uma forma que seja eficiente, né? Mas que também não seja só uma mensuração de ego, mas que seja uma mensuração de eficiência, que gere oportunidade de negócio no final disso tudo. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Nos vemos no Expo Fórum Digital. Muitíssimo obrigado e até lá. Valeu. Um abraço. Estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2018. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.